4 elevado a 2 mais 5x vezes x menos 1, que é igual a 16. Eu vou desenvolver esse produto notável. Vocês lembram disso daqui? Quadrado do primeiro, quem é o primeiro? X. X, então é x ao quadrado. Qual o sinal que está aqui? Menos. Menos. Duas vezes o primeiro, quem é o primeiro? X. Vezes o segundo, quem é o segundo? 4. 4. Ó, quadrado do primeiro, menos, porque aqui é menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Primeiro e segundo. Ah, Sérgio, o negativo aqui, já veio aqui na frente. É daqui, Isabel, do produto notável que a gente estudou, lembra? A mais B ao quadrado, A ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ó, quadrado do primeiro, menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora aqui você vai fazer a distributiva. 5X vezes X, dá 5X elevado a quanto? A 2. Esse X vezes X, você mantém a base, somos expoentes. Agora aqui, 5X vezes menos 1, menos 5X. Acompanha comigo aí. Tudo bem? Igual a 16. Não esqueci de nada, né? Tudo certo. Agora aqui, X ao quadrado, 2 vezes 4? 8. Mas tem um negativo aqui, então fica menos 8 o quê? X. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16. Mais o quê? 5X ao quadrado, menos 5X, igual a 16. Vamos juntar os termos semelhantes? Esse X quadrado com esse X quadrado dá o quê? 6, 6X ao quadrado. Aqui, você deve 8X, deve 5X, fica devendo quantos X? 13X. Some e conserva. Aí esse 16 com esse 16 pode cancelar? Só que faltou aqui, já foi esse e esse, não foi? Aí você coloca o sinal de igual, esse 16 sobrou aqui, esse mais 16 vem pra cá, menos 16. Ficou 6X quadrado menos 13X, que é igual a quanto? Zero. 16 menos 16 dá zero. Você poderia cancelar direto aqui. E agora, como é que faz aqui? X ao quadrado é X vezes X, menos 13X, que é igual a zero. Vem pra cá agora. Qual é o fator comum? X. Vou colocar em evidência. O que sobrou aqui? 6X. O que sobrou aqui? Menos 13. Tudo isso é igual a quanto? Zero. Como é uma multiplicação, esse primeiro X aqui, é a minha primeira raiz, X1 igual a zero. Pego o que está dentro do parênteses e igual a zero. 6X menos 13. Isso. 6X. Joga esse 13 pra cá. Vem positivo. A minha segunda raiz. 6 está multiplicando, passa. Dividindo. Então, X1 igual a zero, X2 igual a 13, dividido por 6. Observe que... Você dividir, você fala? Não, eu não posso falar. 13 e sexto. 13 e sexto.